O programa Destaques esteve com a doutora Juliana para esclarecermos dúvidas a respeito da vacinação da nova gripe H1N1. Confira. Hoje o programa Destaques está aqui na Secretaria de Saúde do município de Arapongas. Nós estamos com a diretora aqui da Secretaria de Saúde do município, a doutora Juliana, ela que vai esclarecer algumas dúvidas em relação à vacinação da gripe H1N1, a influenza A. Doutora Juliana, primeiro eu quero agradecê-la, viu, por estar disponibilizando o seu tempo para esclarecer dúvidas do nosso público, né, dúvidas essas que são muitas, mas algumas creio que nós conseguiremos esclarecer hoje nessa entrevista. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço, é um prazer poder estar esclarecendo as dúvidas, né, inclusive pra gente é muito bom estar esclarecendo, porque a gente sabe que muitas pessoas têm várias dúvidas e às vezes essas dúvidas não chegam até nós. Pra gente é uma forma de estar solucionando essa situação que a gente sabe que ocorre muito. Doutora Juliana, antes de começarmos com as perguntas em relação à vacinação, eu gostaria que a senhora falasse qual é a situação real do nosso município hoje. No ano passado houve muitos casos confirmados da gripe ou não, porque nós sabemos que o estado do Paraná, ele é um dos estados que teve maior número de casos no país e até mesmo considerado no mundo. Eu gostaria que a doutora falasse sobre isso, se essa situação é real ou não e qual é o caso de Arapongas atualmente. Falando primeiro de Arapongas, o caso de Arapongas, graças a Deus está controlado, realmente, ano passado nós tivemos vários casos, nós fechamos o ano com 89 casos confirmados. Apesar de que os exames foram realizados naqueles pacientes que estavam sendo internados, então, de repente, nós podemos ter tido um pouco até mais que 89 casos, né? Mas confirmados através de exames foram 89. Esse ano, até o momento, não tivemos nenhum confirmado, né? Então, estamos controlados, estamos enfatizando para a população de que deve tomar os cuidados, continuar com a prevenção, porque a gente percebeu que com a mudança do tempo, melhorou, diminuiu, mas a gente vê em outros lugares do país que é calor, que nem lá no Pará, e continua tendo os casos. Então, a gente tem que continuar com a prevenção. Falando do Paraná, nós tivemos, assim, muitos casos aqui no estado, né? Nos municípios tiveram vários casos confirmados, só que o Paraná tem um laboratório onde se faz o exame. Então, isso aí é um diferencial, porque em outros estados, de repente, muitos exames ficaram por fazer. Então, não tiveram os casos confirmados, ao contrário do Paraná. O Paraná, o LACEN, passou a realizar, né? É um dos três laboratórios do Brasil que realiza o teste, né? Para confirmar a gripe H1N1. Então, esse foi um dos motivos do qual a gente tivemos vários casos confirmados e ficamos aí entre o estado, um dos estados que mais tiveram casos, e até do país e do mundo. Mas, por isso, né? De repente, outros estados tiveram, mas não souberam que tinham tantos casos assim. Então, acho que foi por isso. E, doutora Juliana, em relação agora à vacinação, né? Que bom que chegou, né? Há tempo, antes que o inverno chegasse. Eu gostaria que a doutora falasse em relação ao calendário. Nós sabemos que será em cinco etapas. Quais são essas etapas e como funciona o calendário de vacinação? Então, nós estamos agora na segunda etapa, né? A primeira etapa foram com os profissionais de saúde, que iniciou no dia 8 de março, né? Foi até o dia 19. Vacinamos os profissionais de saúde da rede pública dos hospitais, né? Não conseguimos vacinar todos os profissionais do município porque não tínhamos vacina suficiente. Porque o Ministério nos enviou um número de doses e, por isso, nós tivemos que fazer com... Estar vacinando os da rede pública e dos hospitais, que são os que têm mais contato com a população. Para a segunda etapa, que agora nós iniciamos essa segunda etapa, que são as crianças de seis meses a dois anos, Os adultos com doenças crônicas, né? Abaixo de 60 anos e as gestantes, né? Iniciou agora, no dia 22. Vamos até dia 2 de abril, tá? O que eu gostaria de deixar aqui, já que a gente está falando do calendário, Que os doentes crônicos estivessem levando a carta do seu médico quando for estar vacinando. Por quê? Porque nós decidimos estar pedindo essa carta para estar protegendo a nossa população. Porque, às vezes, ele está tomando alguma medicação, ele naquele momento não pode estar tomando a vacina. Então, é muito importante ele estar conversando com o seu médico E levando essa carta dizendo que ele está preparado para receber aquela vacina, Para que não aconteça, não dê nenhuma reação. Por isso que estamos, né? Solicitando. As crianças, elas vão tomar em duas doses. Então, uma dose agora e daqui 30 dias a outra dose. As gestantes começaram agora a tomar, né? E daqui para frente, na segunda, terceira, quarta e quinta etapa, elas podem estar sendo vacinadas. Em qualquer uma das etapas. Pedimos também que as gestantes levem o cartão, o seu cartãozinho do pré-natal, Para que o seu médico saiba que ela foi vacinada. E as crianças também o cartão de vacinação, para elas estarem colocando lá que já foi vacinada. Até para daqui 30 dias poder estar retornando lá e tomar a segunda dose. Doutora Juliana, vocês têm observado muita resistência em relação às pessoas que já podem tomar a vacina. Há pessoas que preferem não tomar ou não? As pessoas estão aderindo. Nós nos surpreendemos. Achamos até que teríamos mais, mas até agora não. Um pouco com as mães em relação às crianças. Mas, assim, muito pouco. A maioria tem trazido os filhos para vacinar. O pessoal, a população que tem doença crônica tem procurado. Então, a gente não tem, pelo menos até então, não tivemos nenhuma resistência. E as crianças de 2 anos, os adolescentes e os jovens, acima de 2 anos, e os adolescentes e os jovens até 19 anos que não terão acesso a essa vacina. Qual é a recomendação da Secretaria de Saúde? É que elas procurem uma clínica particular ou não? Então, nós pedimos em primeiro que continuem com a prevenção. Principalmente os adolescentes que frequentam as escolas. Mas as escolas estão bem orientadas para estar tomando essas precauções. Com relação à clínica particular, aquelas pessoas que puderem, a gente, eu acho que tem que procurar, sim, para estar tomando a vacina. A vacina é a mesma, né? As vacinas, elas são de, é mais de um laboratório. Mas elas são, é a mesma vacina. Então, tanto das clínicas particulares quanto da rede pública é a mesma vacina. Então, não tem nenhum problema. Eu acho que aqueles que podem procurar, devem procurar. Nós não temos ainda nada, nenhuma notícia do Ministério da Saúde dizendo que vamos vacinar mais uma faixa etária, mais um grupo de risco. Mas a gente acredita que isso pode acontecer, né? Como aconteceu com a última etapa, que não estava programada e acabou vindo aí de última hora, que é a de 30 a 39 anos. E, doutora Juliana, as pessoas que tiveram o resultado positivo da gripe H1N1 no ano passado, elas estão imunes ou elas necessitam tomar a vacina também? Estão imunes, mas aquelas que foram confirmadas, né? Aquelas pessoas que foram confirmadas, que tiveram o seu, o laudo do LACEN confirmado para a gripe H1N1, não precisam ser imunizadas.